Isso é pênalti, não? Porra, que isso, cara? Isso não é pênalti. Ele vai ver. Caralho, vamos! Mentira, isso foi pênalti, porra. Óbvio que foi pênalti. Mentira. Puta que pariu, mentira. Qual é, cara? Quem vai bater essa porra agora, meu Deus do céu? Ele acertou a cara do Vitor Rock, mano. Porra, não é possível. Eu vou passar mal. Deu. Ele deu, hein? Tô falando aqui que deu. Quem vai bater essa porra, caralho? Meu Deus do céu. Vamos! Quem vai bater essa porra? Vamos, caralho. O moleque é muito especial, cara. O moleque é muito especial. Puta que pariu. Ele é muito especial. Puta que pariu. Vamos, cara. Meu Deus do céu. Eu não sei se eu tô feliz. Tendo pênalti, eu nervoso. Ele vai botar o Kelvin pra bater? O Babi bateu no Botafogo. Ai, meu Deus do céu. Nico maluco vai bater? O que vai bater? Caralho, quem vai bater ele essa porra? Moleque, que nervoso. Puta que pariu. Puta que pariu. Não dá pra falar... Não dá pra falar ninguém errar. Quem falar errado é tomar time out. Aparentemente é o Kelvin na bola. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Até o Filipão tá com o cu na mão. Meu Deus do céu. Kelvin, por favor. Meu Deus do céu. 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 Vamos! Vamos, caralho! Vamos, porra! É o maior do estado, porra! Tem que respeitar! Caralho! Minúsculos! Ridículos! Ridículos! Vamos! Porra, Atlético, pai caralho! Não fode! Não fode, porra! Volta pra Série B, nalico! Vamos! Caralho! Vamos, porra! Minúsculos!